Música Aqui as abeias já começou a rodear Tem umas duas oropas grudadas no litro E é daqui que eu estou bebendo Daqui a pouco elas já começam Tá vendo? Olha a outra aqui embaixo É não sei como é que vai fazer Para escapar hoje não Estamos querendo fazer Vai vir na chica será? Estou querendo fazer essa piapara assada Da unha da qualidade do moleque Olha o tamanho da bicha Essa piapara de verdade Do riozão do Paraná Top do mundo Vamos assar ela hoje de um jeito diferente Compensa você já assistiu o vídeo O vídeo não é Acostumado a fazer muito Desse tipo Mas esse dia nós comemos Uma lá no meu cunhado Lá e ficou top Então hoje nós vamos fazer Para o domingão Essa aqui na brasa É diferente Vai sem escama hoje Vai sem escama Retalhado Temperado E vai ser diferente Não vai ser aberto Com maionese em cima não Vai ficar top no mundo Enquanto ela está descongelando A gente já está dando Olha aí Por isso que a abeia tem pegado Nós aí Do grupão E o povo que vem aqui Dá uma olhada Um tanto de abeia No rouleto de pinga Isso aí que é o complicado A pinga fica doce Igual o mel Sai daí Olha aí Meu Deus Querendo vir tomar Na chicra comigo Olha aí Olha aí Seu Nildo Por que o Maribond Pega o cara O cara não vê Ela gruda aí do lado Aí o cara não vê Essa bondiça aí Aí quando vê Ela vê ferrou a língua Aí o cara fala O cara está abeia Mas não é a abeia A abeia que pega E na hora dessa Eu estou fazendo o vídeo Já meto ela na boca aqui Pronto O ferrão já fica grudado No beijo Entendeu Então está aí Pessoal Eu queria mostrar para vocês Deixa eu dar uma beijada Para benzer o corpo Antes que a abeia volta Não tomei nem banho ainda Acabamos de tirar o leite E viemos para cá mexer O licor da nossa Da nossa Jabuticaba Jabuticaba Como é que já está Está virando aquele Xaropão cabeceiro E o cheiro que dá Aí depois nós vamos fazer A mistura com a pinga Está bom Fica top no mundo Então hoje ela está Com cinco dias Só assim Fechou aqui Pronto Ela fica aí dentro De vez em quando você passa Ou lá Dá uma chacoaiadinha Nela assim Ela está fermentando Aí dentro Aqui tem que entrar ar Eu já falei para vocês Não pode entrar abeia Mas mosquito aqui dentro Mas não pode ser também Fechado com a tampa Que não entra ar É ficando assim É ficando top no mundo Aí depois nós coa E vamos fazer O nosso O nosso licor E está juntando Cada vez mais abeia E hoje eu não sei não Se abeia não vai pegar Tem live Hoje tem live Meio dia Hoje tem live Meio dia Então não sei Se a sua zabeia Não vai pegar nós Vou buscar uma lenha Agora que a lenha Está acabando Até coloquei aqui Para lavar Tem que cortar Com o motocerra E vou colocar ainda Uma mandioca Para pular Porque nós Estamos querendo Fazer um bolo Que eu Quando eu desço Ali para minha mãe Eu faço um bolo Aqui uma forma E levo para eles Lá é mais difícil Para eles fazer Então nós fazemos Com a nossa mandioca O forninho E fica top no mundo Então acompanhem Pessoal Hoje Estou esperando Não mexer ainda Para mostrar para vocês Que ela não está muito Está começando De descongelar Tem uma parte Que já está ficando mole Mas ela está Enquanto eu busco a lenha Ela vai acabar De descongelar É uma piapara Dois parma e pouco Uns 60 centímetros Mais ou menos Pia parona Perto de um litro de pinga Vai dar bem Para vocês compararem Perto de um litro de pinga Aí vocês fazem a comparação A bichona é top No mundo Nós vamos amassar ela Diferenciado Hoje é domingão Live Meio dia Vamos fazer a live O pessoal ontem Cheguei A 51 mil Curtida Lá na live Foi top No mundo Queria agradecer E mandar um abraço Por todo mundo Que passou por ali Se você puder passar Passa e se inscreve Dá um joinha Se inscreve No canal Do palhaço Dá uma mão Para nós Um abraço Aqui nós não paramos Já tirou leite Vamos temperar esse peixe Já fizemos um arnico Para passar na coluna Que está atacada E vamos lá cortar uma lenha Que o motocerra Trazer e picar E acender o fogo Porque aqui nós não compro carvão É muito difícil É na lenha mesmo Na bruta E deixa a beiada aí Que a hora que nós chegamos Nós lutamos com ela Mas na torneira Ela não entra Aqui embaixo aqui É controlado O buraco Aí Deixa ela lá Cheirando a de coco Um abraço